Chuvas no Nordeste, olá amigos, voltando para mostrar a beleza que é a previsão para a próxima sexta-feira desta semana, 26 de abril, olha só, nós teremos a zona de convergência intertropical em duas bandas, né? Banda Norte e Banda Sul, a Banda Sul chegando ao Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, olha aí que maravilha, esta é a previsão para a próxima sexta-feira, esta semana, dia 26 de abril, 2024, olha aí, aproximar mais um pouco, vamos ver aqui, aproximando, vamos lá. Então, para a próxima sexta-feira, daqui a três dias, esta é a previsão, uma da manhã da sexta-feira, o litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco já recebe uma da madrugada, olha aí, e vai entrando ao longo do dia esta umidade. Às 14 horas, nós temos chuvas já no Jaguaribe, no nordeste do Ceará, centro do Rio Grande do Norte, litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba também, Também no noroeste do Ceará, norte do Piauí, extremo noroeste do Maranhão e chuvas pelo leste da Bahia, Segipe e Alagoas. Entrando para a Bahia, sexta-feira, às 22 horas, 10 da noite, chove em Salvador, no nordeste baiano, norte da Bahia, sul do Piauí, extremo sudoeste do Pernambuco. Norte do Piauí, nordeste do Maranhão, chove também no Ceará, com pouca intensidade, à noite da sexta-feira. No noroeste, também na região do Jaguaribe e no norte do Ceará também. Norte do Rio Grande do Norte, sexta-feira, então, sexta-feira, dia de muita chuva no nordeste, melhorando bem na sexta-feira. Na quinta-feira, dia 25, a previsão é essa. Na quinta-feira, pouco menos do que na sexta, que é o dia seguinte. Vê aí, só no final da 19 horas, já começa a chegar aquele sistema de leste, zona de convergência, que vai se intensificar no dia seguinte, que é a sexta-feira. Sete da noite, da quinta-feira próxima, dia 25, já chega o litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. E aí, prossegue na sexta-feira. Amanhã, quarta-feira, dia 24 de abril, vamos dar uma olhada. Poucas chuvas, mas circulando também no litoral leste do Nordeste, Bahia, Segipe, sul do Piauí, centro e norte da Bahia, sul do Maranhão, sempre na faixa norte, amanhã, quarta-feira. Poucas chuvas, mas melhorando quinta e sexta. Hoje, vamos ver, hoje, terça-feira, 23 de abril, previsão, vamos ver aqui, 19 horas, chuvas no leste da Bahia, próximo a Salvador, pelo centro da Bahia algumas chuvas e norte do Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. 21 horas, 10 da noite, melhora um pouco no centro-norte da Bahia, continua chovendo no leste baiano. 3 da manhã, chuvas melhoram em Salvador, sul do Piauí, uas chuvas, sul do Maranhão, oeste do Maranhão também e sempre pelo norte do Nordeste. Aí, já amanhã, até meio-dia, região de Iperatriz, oeste, sudoeste maranhense, norte do Maranhão, amanhã, meio-dia, Salvador também. E aí, a gente já viu. Neste exato momento, agora, às 17 horas, nós temos esta situação. Tempestades no centro do Rio Grande do Norte, no Agreste, pernambucano, nordeste da Bahia, centro da Bahia, extremo sul do Piauí, chuvas no Tocantins, quase tocando o oeste baiano, Norte do Piauí, com bastante chuva, tempestades, noroeste do Ceará, centro-norte do Maranhão, Rio Grande do Norte, vamos dar uma aproximada. Agora, às 17 horas desta terça-feira, 23 de abril de 2024, região ali de Jucurutu, próximo a Jucurutu, tempestades também ao norte do Açú. Quando colocamos o modelo nuvem, aparece chuva no próximo a costa branca do Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró. Campina Grande, na Paraíba também, tem tempestades, Agreste, pernambucano, vamos ver qual é a tendência de deslocamento dessas chuvas nesta tarde e noite. Rio Grande do Norte, deslocamento de leste para o oeste, nascente para Puente, Paraíba também, Pernambuco também. Nesse momento mostra, o radar mostra, o clima em radar mostra chuvas próximas a Arapiraca, no Alagoas, chuva intensa. Ponto roxo, granizo, certamente, localizado, mas bastante intenso. Próximo a Maceió, Norte de Maceió, próximo a Aracaju também, na divisa entre o sul de Sergipe e o nordeste da Bahia. Vamos dar uma olhada, deslocamento, olha só, interessante. Tendência aqui no Sergipe e o nordeste da Bahia, jogando para o oceano, né? Também no Alagoas, mesma tendência. Pelo centro e norte da Bahia, extremo sul do Piauí, sul do Piauí, barreiras com o oeste baiano, com chuva intensa, né? Próximo a ela, pequena área, mas bastante intensa. Deslocamento no sentido sudeste para o noroeste, né? Girando, havendo um certo giro. Essa situação, vamos ver aqui no centro-norte do Piauí, no centro-norte do Piauí com chuvas. Norte, opa, vamos ver aqui, saiu aqui do ar. Vamos tentar conectar novamente, mostrando então a parte centro-norte do Piauí, norte-noroeste do Ceará e norte do Maranhão. Chuvas intensas, próximo a São Luís, próximo a Parnaíba, ao sul de Parnaíba e próximo a Sobral também. Vamos ver o deslocamento neste momento, final de tarde, dia terça-feira. Deslocamento habitual de leste para oeste, sem alteração, de nascente para poente. Esta é a situação neste momento. Zona de convergência e altura de Fernando de Noronha. Vamos ver aqui o deslocamento dela. Uma bem altura boa, né? Próximo, mais ou menos, na altura de Fortaleza, né? Também norte do Rio Grande do Norte pode receber nas próximas horas essas importantes chuvas da zona de convergência intertropical. Lembrando que a zona de convergência intertropical, neste período do ano, ela devia estar mais ou menos na altura de Paraíba, Pernambuco. Infelizmente, este ano, ela não adentrou ao Nordeste, mas devido ao aquecimento das águas do Oceano Atlântico, Atlântico Sul, nós temos muita evaporação e, de qualquer forma, nós sentimos a entrada de sobras da Azicite, né? transitando aí pelo Nordeste e produzindo muitas chuvas. Claro, chuvas, às vezes, localizadas, né? Não pega toda a região de uma vez, mas nós temos importantes recargas dos mananciais, dos açudes e barragens, né? Regiões, muitas regiões com pastagem, né? E algumas até com roçados também. Esta situação, agora, 17 horas e 3 minutos, desta terça-feira, 23 de abril de 2024. Queridos amigos, nós estamos no canal Chuvas no Nordeste. Se inscreva, comente ou compartilhe. Um forte abraço, terminando com as imagens da próxima sexta-feira, que prometem, se Deus quiser, muita chuva, especialmente Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão, também na Bahia. Até o nosso próximo encontro!